Oi pessoal tudo bem meu nome é Gels da Casa das Antenas Rio de Janeiro e hoje vamos falar sobre a antena coletiva digital terrestre multi usuário no sistema coletivo antigo era utilizado um armário com várias placas electrônicas que tinham alto índice de manutenção baixa qualidade de imagem e no final saia muito caro para manter esse sistema funcionando agora com o novo sistema coletivo digital terrestre utilizamos apenas uma antena o HF um amplificador de potência divisores e tomada de derivação a manutenção é praticamente zero possui uma imagem 100% HD com 1080 linhas fizemos esse trabalho na loja do Ponto Frio no Recreio Shopping localizado no Rio de Janeiro foi feito todo o cálculo para que o sinal chegasse em perfeitas condições em cada televisão para realização desse trabalho é só entrar em contato conosco atendemos todo o Brasil então não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e de se inscrever no canal porque sempre vamos trazer novidades tirar dúvidas e muito mais um abraço e até o próximo vídeo